Música Durante três dias, magistrados, autoridades de instituições públicas de todo o país e especialistas da área de sustentabilidade participam da nona edição do Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário. Na cerimônia de abertura, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, destacou os avanços conquistados com a realização do evento, que é feito desde 2014. O Seminário Estratégico de Planejamento Sustentável se tornou referência nacional, se tornou referência de sustentabilidade. As edições foram palco de importantes debates, que originaram ações afirmativas, como a resolução CNJ 201 de 2015, e outras relacionadas à responsabilidade das instituições públicas. Os temas escolhidos para os debates do seminário têm como referência os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são metas globais definidas pelas Nações Unidas a 193 países, como o Brasil, que assumiram o compromisso de promover até 2030 o desenvolvimento sustentável, a erradicação da pobreza e a garantia de uma vida digna a todos. O subprocurador-geral da República, Mário Luiz Bonsaglia, enfatizou a necessidade de participação das instituições no Brasil para o cumprimento das metas da Agenda 2030. Nós temos que fazer valer no nosso cotidiano, no nosso dia a dia de exercícios das funções institucionais. Ministério Público, magistratura, enfim, sistema de justiça, tem um papel fundamental em nosso país para a implementação dessas metas, para cobrar, para responsabilizar quem não se importa com elas, quando a lei e a Constituição amparam a realização dessas metas. O evento é promovido anualmente pelo STJ em junho, mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. A assessora-chefe de gestão sustentável do STJ, Kathleen Feitosa Scartesini, ressaltou que a proposta do seminário é estimular a adoção de boas práticas para a promoção da sustentabilidade na gestão pública. Nesta edição de 2022, nós vamos discutir temas de altíssima relevância para a gestão pública sustentável, que busca trazer mais eficiência e qualidade no gasto público, com a adoção de práticas de consumo consciente e ações inovadoras, resultado de um melhor planejamento e de uma visão sistêmica para as nossas instituições. O Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário acontece até quinta-feira, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do STJ.